Salve, salve, pessoal! Se você está aqui é porque você detesta receber áudios no WhatsApp. Ainda mais quando você precisa ouvi-los e é muito ocupado por isso, eu simplesmente não quero ouvir a pessoa, tá? Então, primeira, duas informações muito importantes. Sim, ele é pago, tá? Mas ele é pago porque eu utilizo a API do OpenAI, que é o do... sim, é o mesmo criador do chat GPT, tá? E o segundo, a única coisa que você precisa instalar no seu computador é o Docker Desktop. Se você está no Linux ou não é que só o Docker, já importa, tá? Eu vou mostrar aqui no Windows, que é mais utilizado. Primeira coisa, é muito caro, Arthur? Nyeee, cara, 26 centavos. O mês inteiro deu 26 centavos do dólar. Então, tá de boa, né? Ainda mais o que você consegue botar o máximo que você quer gastar aqui. Sim, você vai ter que botar o seu cartão de crédito ali, tá? Primeira coisa, entra no site do OpenAI, tá? Depois de fazer a conta, botar o teu cartão de crédito, blá, blá, blá. Aqui no canto direito, superior, procura por View API Keys, tá? Vai criar um aqui, ó, adicionar um novo secret. Vídeo. Sim, não se preocupe, você vai ver aqui, mas eu vou apagar depois do vídeo. Não tem problema, tá? Copiei, guarda aquela informação ali, eu já copiei, tá? E depois você vai instalar o Docker Desktop. Bota no Google, ele vai te jogar diretamente pra essa tela aqui. Às vezes demora um pouquinho, né? Talvez ele até reinicie o seu computador. Então, anota aquela chave lá, tá? Depois, você abre o Docker Desktop e procura aqui em cima por Arthur D2, tá? Deve ter uma imagem aqui chamada WhatsApp Transcription, tá? Dá um pull na imagem, tá? Você vai ver aqui. Vai puxar, é um ponto de giga mais ou menos, né? Sim, é grande, porque, ah, eu não tava com paciência pra utilizar, tá? Se você quiser mais informações, se você for usar Linux, Mac, coisa e tal, aqui tem um Docker Compose, tá? Mas a única coisa que você precisa rodar aqui, obrigatoriamente, é esse OpenAI Key, tá? Isso é muito importante, beleza? Porque isso é... Isso você vai colocar lá na hora de iniciar o carinha. Beleza, então você bota em Run, aqui. Opa, volta, 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 volta aqui. Eu preciso mostrar pra vocês. Volta aqui em Containers, Images, desculpa. Images Transcription, bota um Play, um Run aqui. Aqui no Optional Settings. Aqui que você vai colocar o OpenAI, API Key. Tá? Daí você bota aquela coisa gigantesca ali dentro. E tá com... Ah, bota uma camisinha bonita, né? WhatsApp. Aqui. Rodou, rodou! O que que você vai fazer agora? Abre o teu WhatsApp. Abre a ideia de colocar aquele WhatsApp Web, coisa e tal, tá? E, pô, bota a câmera aqui pra cadastrar o teu WhatsApp Web. A partir do momento, tu vai estar rodando o WhatsApp Web aqui dentro, tá? Então, e toda mensagem que você receber, os áudios que você receber, ele vai pegar aqui, vai traduzir e mandar pras pessoas que te mandaram o áudio. Isso só funciona em Private, tá? De chat, pessoa pra pessoa. Se você quiser botar curso, grupos, desculpa, você vai ter que ficar ouvindo ali as mensagens que vão chegar, tá? E tu vai ver um ID do grupo lá, tá? É um negócio mais ou menos assim... Cadê o e-mail? Ah... Naquele Docker Composite tem uma... Tem uma... Viu perto de... Ah, realmente não lembro. Eu vi aquela josca ali. Ah, aqui ó. Tem uma opção de você botar grupos ali, né? Você pode dizer que alguns grupos, procura por alguma coisa assim, mais ou menos. E alguns grupos que você, na inicialização, bota mais uma variável de ambiente lá, com os teus grupos separados por vírgula, que daí os grupos ele vai responder, ok? É isso. Qualquer coisa, eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? Do que eu usei aqui no chat, nesse vídeo. E qualquer coisa, deixa um comentário. E aí a gente responde. Valeu! Aquele abraço. Até o próximo vídeo.